Aham, virei o mundo de perna pro ar maluco, aí ó. E aí, Sandão, tudo bom? É, tudo louco. É o seguinte, queda livre, maluco. Tô aqui hoje, gaúcho. Vou saltar com o cidadão aqui. Aêêê, Sandão. Epa! Vamos virar o mundo de perna pro ar ou não? Aqui ó. Êêêê, lasqueira. Vamos lá? Céu azul que Deus mandou. Olha só que céu maravilhoso. Boa e tu, vadia? Que dia hoje, cara? Dia 26, 27. 26, aí a minha sua estudante, 26 não sei lá o que. É o dia desse qualquer aí? Não tem nada pra fazer, a gente resolveu o Caio Doveu aí? Pode clicar na web, viu? Ah, maluco, toca aí. Sabe o que que é? Ele me conheceu. Vai se apaixonar, vai querer ver o telefone. Não dou não, hein, velho? Vamos o Caio Doveu então, maluco? Vamo deixar de brincadeira, vamo pra lá, fazer, mexer coisa séria agora? E aí, Lucão, vamo lá? Tô de bola. Tchauzinho aí, Lucão. Valeu. Prazer, mano. E aí, maluco? Olha lá fora. Tá alto pra caramba, hein, brother. Sabe aquela história do Google Earth? Google Earth? Aí, ó. Só que o nosso zoom, brother, é mais rápido que o dele. E aí, não soueles. O que é que... Ai, cara, sei aí. É... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL